Meu irmão e minha irmã, Graça e Paz do Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é Vinícius Leandro e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. Vamos orar para nos apropriarmos da proteção e da força para superarmos os ataques do inimigo que vêm contra nós e que abalam a nossa fé. Abalam diversas áreas da nossa vida, inclusive a nossa saúde física e mental. Mas antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você compartilhasse este vídeo. A benção de Deus precisa ser compartilhada e juntos somos fortes. Não podemos guardar-nos somente conosco. Ajude nessa obra de evangelização. Muitas pessoas precisam ouvir esta oração. E eu te peço também que inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito. E acione o sininho para ser notificado quando eu postar um novo vídeo. Tá ok? Meu irmão e minha irmã, eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade deste Salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas Vinícius, por que o Salmo 91? O que ele tem de mais? Eu vou te mostrar que este é um dos Salmos mais conhecidos de toda a Bíblia. E tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar deste Salmo. Ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas, e até mesmo nas empresas, as Bíblias abertas neste Salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares a página chega a estar amarela, porque a pessoa não lia a Bíblia. Ela só mantém ela aberta, como sinal de proteção para a casa ou para a empresa. E se você faz isso, meu irmão e minha irmã, pare com essas crendices. A Bíblia é para ser lida e não para servir como um amuleto. Na verdade, o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das palavras mais poderosas que existe em toda a Bíblia. E eu vou ler com você todo o Salmo. Mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1 e 2. E vamos orar em cima deles. E depois nós vamos orando em cima dos outros versículos. E assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo. Você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. Para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no versículo 1 e 2 do Salmo 91, que diz Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil de perseguição ou de lutas. Ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor, que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse Salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que devemos buscar a nossa segurança em Deus. Pois ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. E se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Então, se você puder, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu querido Abba, nos colocamos agora na Tua santa e doce presença. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Papai amado, nos apropriamos agora da Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Senhor, temos passado por tantas provações e o inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações e aos nossos ouvidos que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos nossos olhos agora para Ti. Nós renunciamos todas as mentiras de Satanás e nos apropriamos da Tua proteção. Olharemos apenas para a cruz, Pai, onde Jesus se tornou sacrifício vivo por todos nós. Ele adentrou no lugar secreto, na Sua sombra, Pai, e descansou. E é nesse lugar que também estamos com Ele. Nos apropriamos da Tua paz que o mundo não pode dar, a paz que Jesus nos deu. Tomamos posse agora, Senhor. Através da Sua proteção, da Sua paz e da Sua graça, suportaremos qualquer tribulação que vier de encontro contra as nossas vidas. Senhor amado, o único lugar onde encontramos descanso para nossa vida é em Ti. E esse lugar secreto, esse lugar de descanso, esse lugar de paz, já é nosso através da morte de Jesus. Oh, glória, Papai! Não temos palavras para agradecer tamanho amor para com cada um de nós? Ter dado o Seu Filho para morrer por nós, para que tivéssemos um lugar de descanso? Obrigado, Pai. Neste lugar nós estamos debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos refúgio e fortaleza. É nesse lugar que somos intocáveis de todo o ataque do diabo contra a nossa vida. Nós cremos, Senhor, que na sombra do Todo-Poderoso encontramos descanso e refrigério para a nossa alma. Queremos aprender mais, Senhor. Nos rendemos ao Seu Santo Espírito para que Ele nos ensine como nos apropriamos deste descanso. Lançamos sobre Ti todas as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas angústias. Papai amado, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas está demonstrando cansaço, estão cheias de ansiedade. Uma ansiedade que tem saído do controle, meu Pai. Que elas sejam iluminadas agora pelo Seu Santo Espírito e aprendam a lançar sobre Ti tudo o que lhes incomoda. A nossa família é Sua, Pai. Nossas finanças, os nossos relacionamentos, o nosso coração, tudo pertence a Ti. Obrigado, Pai. Também queremos Te agradecer pela proteção, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. Na Sua Palavra diz no Salmo 34, 19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos que já somos livres. Por vezes aparecem montanhas que parecem ser intransponíveis, Mas, com certeza, com a Tua graça, removeremos cada uma delas. Cremos na nossa vitória. Agradecemos por ela. Cremos no plano perfeito que tem para cada um de nós. Cremos que grandes coisas nos aguardam. E viveremos para honrar e glorificar o Seu Santo Nome. Meu querido irmão e irmã, isso é apenas o começo. Então, continue comigo aqui. Porque vamos continuar esse Salmo 91. E é muito importante que você assista até o final. Porque junto nós vamos unir a nossa fé. E o Seu coração tomará posse que o Senhor já agiu em nosso favor através de Jesus. Não interessa o problema que você está vivendo. Se é uma enfermidade, um problema financeiro, um problema de relacionamento, um problema emocional. Não interessa. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todos os seus problemas já têm solução. Mas você precisa crer nisso, meu irmão e irmã. E ainda, se você não tem mais forças para enfrentar essa situação, você pode tudo naquele que te fortalece. Vamos continuar o Salmo. Versículos 3 e 4 diz assim. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas. E sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos e irmãs, é uma espécie de armadilha que é feito por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente os laços, como citado no Salmo 91, são criados para capturar pássaros ou animais. O salmista conhecia muito bem isso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos atingir espiritualmente. Mas entenda, meu irmão e minha irmã, o diabo já perdeu a guerra. Ele é um derrotado. Ele só tem autoridade se você der isso a ele. Ele foi derrotado na cruz e você tem autoridade sobre ele. Ainda você está em Cristo. Então ele não tem chance contra você. Mas você, meu irmão e minha irmã, tem que crer nisso. Então vamos orar novamente. Então feche os seus olhos. Creia que papai já agiu em nosso favor. E eu tenho certeza que o senhor nos ouve. Meu Deus, meu querido papai, abapai. Continuamos aqui na tua presença porque nós cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Senhor, não permitiremos que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco. Jesus, dê-nos sabedoria para sabermos e identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Nos apropriamos da tua graça, pois ela nos basta. Para que quando na hora da tentação não façamos escolhas erradas, escolhas na carne que matam a nossa vida espiritual. Estamos debaixo das suas asas, papai. Tu és fiel, senhor. E sabemos que seus planos vão se cumprir em nossas vidas. Continuando o Salmo 91, versículos 5 e 6. Diz assim, Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Aleluia! Algumas pessoas afirmam que esse Salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro, que durante toda a sua vida sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos, que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas, mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós, cristãos, devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição e o juízo virão sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados no dia da provação. Glória a Deus! E eu quero orar por você mais uma vez. Feche seus olhos e vamos falar com o Papai. Ah, Papai, nós nos colocamos novamente na Tua presença para agradecer que já somos abençoados, que já somos protegidos. Muitas vezes achamos que não daremos conta, que não vamos resistir porque a pressão é muito grande. O inimigo lança as setas inflamadas em nossa direção, mas, Senhor, temos o escudo da fé que apaga todas as setas inflamadas do inimigo. Pai, que essa pessoa que está chorando agora na Tua presença sinta-se amada por Ti agora, sinta-se abraçada, sinta-se acolhida e através desse amor ela se aproprie da Sua misericórdia. Que essa pessoa, onde ela estiver em casa, no trabalho, no leito do hospital, sinta o sobrenatural da Tua presença e através disso sejam curadas e libertas. Que elas tomem posse dessa cura e libertação. Senhor, que esse adolescente que está com depressão sinta o calor da Tua presença e seja curado agora desse mal em nome de Jesus. Senhor, nos dê mais sede de Ti. Queremos ficar insaciáveis da Tua presença, Papai. Nos espelhamos em Davi que teve a fé, a coragem e perseverança para vencer todas as Suas batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também, Pai, escreveremos uma história inteira na Tua presença em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, renunciamos o medo e olharemos somente para Ti. Senhor, que as pessoas que oram comigo agora sintam o frescor da Tua presença e o calor do Seu amor. Muitas pessoas aflitas aqui, Papai, mas que estão rendidas a Ti. Senhor, muitas pessoas estão aqui dispostas a mudar a Sua vida radicalmente. querem viver a plenitude da obra consumada da cruz, querem sair do lamaçal do pecado, assim como eu estava um dia, que a partir de hoje a vida delas nunca mais seja a mesma em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo, mas se nós nos mantermos firmes no Senhor não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Continuando o Salmo do versículo 7 e 8. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Quem nunca pronunciou este versículo diante de algum problema, meu irmão, minha irmã? Ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através destas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos, mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam este versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo. Aqueles que estiverem na presença do Senhor, estiverem conectadas à videira Jesus Cristo. Se não for assim, eles serão mais um entre tantos outros que caíram nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso, vamos orar, nos apropriando desta proteção que já nos foi dada em Cristo Jesus. Senhor amado, todos os dias, milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas, Senhor, e derrotadas pelo inimigo porque elas não conhecem a Sua Palavra, elas não se rendem ao Teu amor, elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Sua presença e entregamos a Ti todas essas pessoas que elas tenham a plena revelação da verdade que liberta corações para que não se percam na caminhada. Permaneceremos firmes em nossas batalhas que aqueles que estão participando desta oração e ainda não Te conhecem, Papai, que elas desfrutem deste momento da Tua presença, da Tua graça e da Tua misericórdia. Que o Espírito Santo possa renovar a Sua fé e a Sua esperança, meu querido irmão e irmã. Não importa a luta que nós estamos passando, se confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Nenhum. Permaneceremos firmes na Tua presença, Pai, e obedeceremos a Sua palavra e confiamos no Seu poder. Dando continuidade no Salmo 91, versículos 9 e 10, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à Tua tenda. Certa vez, Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais caminhamos em fé, mais provações. Você já deve ter percebido isso na sua vida, que o inimigo fica furioso com essa decisão de permanecer firme em Deus. com isso Ele cria meios de nos atacar que abalam a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem, se nós confiamos no Senhor de todo o coração, que fazemos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Bem pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então, vamos orar mais uma vez. Já passamos agora na metade do Salmo e eu tenho certeza que se você está aqui comigo até agora, você está sendo edificado, você está sendo alimentado, seu espírito está sedento de Deus, você está se conectando com Ele e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Vamos orar Senhor Papai amado, nos colocamos novamente na Tua presença primeiramente para Te agradecer pela nossa vida, Senhor. Quantas vezes esquecemos, Pai, da Tua misericórdia que se renova todas as manhãs? Papai, mesmo quando nós caímos em tentação, mesmo quando não oramos devidamente de acordo com a nova aliança, mesmo fazendo tudo errado, o Senhor permanece fiel. Somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado por nós naquela cruz, somos lavados dos nossos pecados, somos livres, nada nos abalará porque na Sua palavra diz, se o Senhor for por nós ninguém poderá ser contra nós, nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus desde que nós permitamos que o Espírito Santo faça morada em nós, não desanimaremos diante das provações, Salmo 91 agora versículos de 11 a 13 porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos ele o segurarão para que você não tropece em alguma pedra você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte e a serpente é bem claro meu irmão meu irmão o cuidado que Deus tem conosco é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar se nós deixamos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos o senhor começará a agir quando você se render a ele então vamos fazer uma oração mais uma vez que acredito que será uma bênção para mim para você pessoas aqui de vários estados do Brasil e também do exterior eu creio que o espírito santo está agindo na sua vida onde quer que você esteja Senhor meu Deus e meu Pai nós nos colocamos agora de novo novamente na tua presença para agradecer pelo seu socorro obrigado Pai pelo socorro que nos deu durante esta oração pela tua presença viva e pelo teu amor incondicional existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão mas sabemos que o Senhor envia os anjos para nos ajudar para nos proteger em todos os nossos caminhos agradecemos pela sua proteção espiritual temos o Espírito Santo que habita em nós estamos em Cristo temos anjos que o Senhor envia e ainda falamos contigo papai a qualquer momento temos um relacionamento contigo papai e não uma religião e isso é incrível o que vamos temer continuaremos caminhando firmes rumo a eternidade ao seu lado que cada pessoa que está participando dessa oração pai seja totalmente transformada e que suas vidas nunca mais sejam as mesmas o Senhor está transformando as nossas vidas hoje e sempre agora meu irmão minha irmã estamos nos aproximando do final do salmo 91 e se você chegou até aqui saiba de uma coisa algo vai mudar em seu coração você crê nisso não é à toa que você entrou nesse vídeo Deus quis falar com você ele quis acalmar o seu coração e se você quiser ouvir esse salmo depois novamente uma duas três vezes isso vai ajudar te fortalecer porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e vida a palavra do Senhor ela é inspirada pelo Espírito Santo e ele vai sempre te fortalecer por meio dela vamos ver agora os versículos 14 a 16 porque ele me ama eu o resgatarei eu o protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele vou livrá-lo e cobrir-lo de honra vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação como eu amo esses versículos o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que todas as coisas que acontecem sejam coisas boas ou ruins elas cooperam para o nosso bem é incrível como isso é verdade a minha vida meu irmão minha irmã estava um caos e eu confessava essa palavra constantemente e tudo absolutamente tudo cooperou para o meu bem então vamos orar Senhor meu Deus papai amado nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui muito obrigado Deus por cada um dos seus filhos e filhas que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual muito obrigado papai por tudo que és em nossa vida por seu zelo e amor pela paz pela graça por tudo que fazes por nós mesmo não sendo merecedores Jesus Cristo que cada pessoa que ora aqui comigo tenha a oportunidade de te conhecer em espírito e verdade eles querem te conhecer Jesus então faz morada para quem permitir te adoramos te louvamos te bendizemos te agradecemos por tudo que o o o o o o o o faz e ainda fará em nossas vidas aleluia obrigado Jesus por tudo obrigado papai obrigado espírito santo assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amém chegamos ao final desta oração meu irmão minha irmã baseada no salmo 91 e eu espero do fundo da minha alma do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem se quiser deixe abaixo nos comentários o que essa oração falou contigo o que ela falou o seu coração inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito ative o sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo e dê o seu like assim você estará ajudando a difundir a palavra de Deus para outras pessoas eu sou Vinícius Leandro e se você gostou compartilhe também para edificar mais vidas um compartilhamento seu pode salvar uma vida te amo muito muito em Cristo Jesus um grande abraço